Salve, salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo, ó cheio de bagunça aqui galera, vou tirar essas coisas aqui, a mesa um pouquinho mais limpa, salve, salve galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um dia de vídeo aqui do Mumu, e hoje a gente vai testar com vocês aí o BMG Drive, alguns mods aí com o nosso amigo D Julio, nosso amigo Julius aí que mandou pra gente né, testar né galera, vamos lá então, vamos começar aqui então, por esse, cadê, 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 esse Dodge Coronet galera, quatro portas, tem o sedã, tem esse daqui, ó que top esse carro aqui galera, Vamos testar ele aqui, a versão quatro portas, o Julius ele gosta dessa, dessa combinação né, tem que ser a versão quatro portas né, então vamos lá então, vamos ver se ele pegou a certa aqui ó, pegou a certa, versão quatro portas, ó o roncão, ó o roncão, tal, daí eu só vi se tava gravando ali galera, você acabou cana aqui ó, Pra quem não sabe o BMG Drive é um jogo de demolição de carros né galera, pra você ver, o que aconteceria se você batesse com um carro de verdade, ó a suspensão trabalhando, vamos pôr em câmera lenta aqui pra vocês verem, olha que jogo espetacular né galera, você vê a roda trabalhando ali tudo, vamos ver se ele suporta, aquelas rampas ali galera, Vamos pegar o embalo aqui, vamos parar certinho aqui, vamos ver a interna desse carro, como é que tá, ó a interna aqui que bonita galera, Tá tremendo tudo, tá, acabei ligando, liguei sem querer aqui, é o pisca do nosso carro, ó, tem pisca ó, Olha que jóia, vamos funcionar ele aqui, vamos revertar ele aqui, porque o motor já tava fervendo, vamos arrancar ele aqui, vamos acelerar o que dá, Certinho ó galera, nossa nunca mais, vai sair fora, já pegou por baixo, pegou cardan, Nossa, vai pegar bem a frente aqui, ó, nossa, eu saí fora da pista aqui, ó, que jogo lindo galera, a física desse jogo é a melhor que tem, o melhor jogo de carro que eu já joguei, tipo, a física desse jogo não tem pra bater galera, Olha isso aqui, quando cair ali vai detonar tudo, Nossa, pegou a coluna, cara, parte de baixo ali, é galera, ele não destruiu o nosso carro, cara, o nosso carro é forte, cara, aguenta pancada, Vou jogar uma segunda aqui, vou jogar uma segunda aqui, acelerar ele, vou tirar da câmera lenta, Vou colocar a câmera lenta de volta, Vamos ver se ele vai destruir tudo, ou parcialmente, 72 km por hora, boa lata desse carro é dura, A lata desse carro é dura, Agora vamos bater, vamos simular uma batida a 100 km por hora galera, Vamos tentar chegar a 100 km por hora com ele aqui, Estamos a 112 km por hora galera, batida de quina, Nossa senhora, Olha isso galera, Só peça voando, é, o motorista infelizmente nessa batida aqui, E já Elvis né, Já Elvis, Vamos ver os outros carros aí que o nosso amigo mandou, Vamos lá então, Ele mandou esse Dodge Charger também, Pra gente testar, Vamos testar também, Deixa eu ver, Dodge Coroneta, A gente já testou, Tem esse Mustang que eu peguei aqui, achei muito top, Esse daqui galera, É um carrinho, É um Honda Fit né galera, Um Honda Civic, É um Civic, É um Civic daqueles 1990 e alguma coisa, Não sei se é esse aqui galera, Acho que eu peguei o errado, Acho que eu peguei o errado, Acabei pegando o errado, Olha esse carrinho, Tá bonito né, Esse parece ser um, Sei lá aqueles, Peugeuzinho antigo né, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Com tudo, Ai ai ai, Ai ai ai, Eu consigo voar, voa voa, subi, subi a roda já entortou, não sei se chegou a estourar o pneu fez um papo a hora que cair do lado, esse carro vai detonar sabe que o cara ainda é capaz de sobreviver é, acho que o cara ainda sobreviveria se ele tivesse de cinto vamos ver se eu acho o Honda lá que ele me passou será que eu não baixei o Honda? será que eu estou cego? essa BMW é muito top esse carro aqui é top demais caravan estilão caravan aqui ó, é pra ser esse daqui o Honda é, eu peguei esse daqui galera, temos vários carros aqui olha esse Volkswagen T-Cross aqui galera já já a gente vai pegar ele hoje vai ser só um videozinho é, esse daqui que era pra ser o Honda um Honda nos antigos vamos ver a câmera interna Jorge tá ligando amor, vem aqui vê se ele não tá aí ou liga pra ele já estou saindo vamos ver aqui, câmera de fora câmera lenta olha 179 por hora vamos ver vou ir até lá em cima e vou rampar vou jogar uma quarta aqui acelerar o que dá agora lascou galera agora agora lascou nossa ficou meio tortinho nas carras tá, vamos lá então vamos para o próximo cara, olha esse Audi aqui galera não cheguei a pegar ele ainda vamos experimentar ele nossa galera tem vários e vários e vários vamos pegar aquele ali só pra nós ver como é que ficou galera vai ter mod novo galera a gente vai trazer um video aí uma live de BMG Drive eu acho que esse mod não vai carregar só carregar a bolinha aqui não sei não se vai carregar galera mas galera vai ter vários mods ó carregou galera é automático vamos tirar o controle de tração galera nossa senhora que top vamos ver a câmera interna dele nossa tá muito bonito esse mod galera estamos a 270 280 começou a pitar pegamos a água pegamos a planagem passemos batemos nossa vocês viram que nós passemos na água galera já era né estourou o cardã estourou o motor estourou a roda ali na lateral é isso aí já era né cara gostei desse carro aqui imagina a gente passou todo esse percurso de água que a gente passou será que ele vai longe se a gente pegar uma velocidade menor a gente cruzou de um lado pro outro galera e isso vamos ir até ali vamos ver se a gente consegue cruzar de volta aquela hora a gente cruzou de uma ponta na outra galera imagina a velocidade então a gente tava 270 acho que alguma coisa assim mas eu adorei esse carro vamos lá então vamos testar mais algum carro vamos pegar esse aqui esse Dodge Charger vamos pegar essa versão bonitona aqui dele tá carregando galera aí carregou olha só a versão bonitona tá tirando em terceira agora tá tirando em quarta apagou não consegui sair em quarta o volante ficou pesado vamos testar o carrinho, vamos ver a câmera interna dele quando enche a turbina dele é muito forte não entendi aquela hora que ele estava patiando de quarto a turbina estava cheia na hora que enche a turbina vai cantar pneu o que o Jorge queria? caraca, muito top esse mod também gostei, gostei, gostei vamos para o próximo deixa eu jogar um pouquinho mais para trás para não bugar na parede tem um mod aqui que era de um ônibus de drift ônibus de dois andares e de drift ainda vocês tem ideia tem um mod aqui cadê? essa Ferrari aqui é muito top cara, o T-Cross o T-Cross, galera o T-Cross eu fiquei de mostrar para vocês vamos mostrar antes do busão se não der tempo de mostrar o busão para vocês hoje eu vou mostrar em outro vídeo ou em live essa é uma versão automática do T-Cross esse T-Cross está bonito também eu dei umas voltas com ele mas eu andei na versão manual não na versão 1 93 por hora tá bom de batida detonou a cabine vai detonou a traseira na saída vamos rampar aquele morro lá vamos tentar passar do 100 já pegou o para-choque ali baixou a suspensão inteira aqui e voou nossa senhora capotou ainda, galera cara, esse jogo é espetacular a cama câmera de... né devagarzinho acho que vai dar tempo de mostrar o busão para vocês galera vamos ver se você vai pegar cara, essa versão de busão versão drift, galera drift, drift essa daqui se não me engano cara, é um busão de drift será que a gente consegue fazer algum drift com esse busão? tá沒有, não, 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 não пот sim Dano mace entendeu? e está日本 aqui no andar de droga vamos dar um drift aqui, no estilo, do outro lado agora a gente consegue dar um zerinho? zerinho isso não consegue, é muito pesado para dar um zerinho zerinho só vai dar para fazer com um zerinho longo nossa, se eu não balançar ele, ele não ae, de lado a gente bateu no destaque com ele ali na frente nossa, o ônibus é baixinho, vai detonar naqueles tubos ali nossa, a senhora dobrou o ônibus o que é isso? virou um S o fusão mas é forte o fusão, pode ser um ônibus só que engraçado é que é um ônibus redondo, é meio esquisito mas não é do Brasil vamos ver se tem mais alguma coisa que dá para mostrar para vocês rapidinho aqui Sandero, galera vai ter Peugeot que eu vou baixar, que eu já vi lá vamos pegar essa carazuna aqui vamos ver se tem ela tem ela atunada aqui, galera a drift a versão luxo olha só, vamos ver essa versão luxo aqui, olha opa, está no manual cara, limpa vidro traseiro, galera que top vamos ver a cabra externa dela olha o volante do outro lado já tem uma na lateral ali que já arrancou calota do carro já vamos bater ali, galera 120 km por hora, galera 120 km por hora, galera foi nossa senhora é isso aí, galera se você gostou desse vídeo, curta, deixa o like comenta aí se vocês querem mais vídeos de BMG Drive fui galera, abraço de bom até mais tchau